Música Olha só moçada, a gente veio pra Hamamatsu Visitar o Museu da Força Aérea Japonesa, cara Sensacional, só que de fora já deu pra ver os casos Então, vamos entrar, tem filminho planetário Muita coisa legal, e o melhor de tudo, hein É de graça Então, dica do Japa da TV, vem pra cá, Hamamatsu Música Olha aí, os modelos dos caças, ó E os mísseis, olha que legal Os modelos de cada míssil Que também vão nos caças, né Música Olhem o símbolo Japão Air Self-Defense Force As forças de autodefesa do Japão Música Aqui é embaixo de avião, ó É um passeio super legal Ó, os helicópteros militares, né Aqui é uma ilha, sabe, né O Japão é uma não, é um grande arquipélago, né De ilha, ó O comando da Força Aérea Esses aviões com radar A gente já viu vários passando aqui, ó Pousando aqui na pista Eu vi vários já A gente vai lá pra pista daqui a pouquinho E vamos ver eles Vem, verdadeiros, né Olha aqui o caça, que legal, cara E dá pra subir aqui, ó F1 Olha o tamanzinho Que o piloto fica aqui, ó Da cabine, ó Os comandos Aí, Paulo Seller E aí, Paulo Seller Tá com saudade, ó Isso aqui é super sônico, meu amigo Vai acima da velocidade do som Ó E é legal que ele fica todo aberto Dá pra ver É a mecânica Dos motores, ó Nossa Legal, hein Vamos seguir Tem o segundo andar Terceiro andar Tem um filme também A gente vai assistir o filme também Segundo andar E as maquetes aqui, ó Dos caças Ó, que legal Aqui é a cronologia 1950 60 Os mísseis ali Aí do lado de cá As maquetinhas dos aviões Já o começo dos primeiros caças Décadas Final da década de 50 Década de 60 F-104 Ó F-4 Já na década de 60 F-1, ó Década de 70 Pra 80 Aqui já os Os RF-4E, por exemplo Já andava 2.332 km por hora, né 2.2 vezes a velocidade do som O F-1, 1.600, né O F-15, ó O F-15, 2.650 km por hora Já fazia 2.5 vezes a velocidade do som E com a capacidade de voar até 4.600 km, ó Esse é o F-15 Ó, bem, gente Esses aqui já com Com o radar, né Em cima O avião amarelo, é É o de É o de resgate É o helicóptero, ó Década de 50 Ó Aqui a década de 50 Pra 60 Né E aí Ó Década de 60 Pra 70 Já tinha o F-4, por exemplo Aqui, ó Já voava 2.000 3.332 km por hora Duas vezes 0.2 A velocidade do som T-2 também Então Já aviões super rápidos Né Tudo, ó Tem todas as maquetes Olha que legal, cara Que legal Aí já década de 70 Aqui, ó Vou passar pra cá Na década de 70 80 Ó Aí aqui tem o vermelhinho A Juju já viu o vermelhinho, ó Que é o T-3 T-4 Ó Esse aqui já voou O Boeing 747-400 Que é o Jumbo, né A gente chama de Jumbo Ó Voa a 975 km por hora E tem um alcance de 13.000 km Esse é o grande diferencial do Jumbo 13.000 km Da meia volta ao mundo Olha ele ali em cima Olha o tamanhão dele Por isso que ele chama Jumbo, né Olha o tamanho dele Perto dos outros, ó E isso tudo tá em escala, tá? Então, a comparação é correta Ó Os jatinhos também Pequenos, né? Todos eles aí voando perto da velocidade do som 1998 98 767 Com o radar em cima Os caças F2 2.000 km por hora Esse aqui é o 767 Que abastece Ele abastece os outros aviões, ó Olha o tamanhão dele Super legal Olha o F35, ó Já é um caça super moderno Ali atrás o 777 É o Boeing 777 Também já voamos nesse Cabe umas 400 pessoas Quando usado de forma comercial, né? Olha o avião também com o radar em cima Esse também a gente viu aqui 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 o KC-46A Também gigantesco E aqui os assentos, ó Os equipamentos Dos pilotos Legal, ó O assento Uniforme É bem detalhado mesmo Esse museu, né? Isso aqui, ó Um avião super antigo, ó Que percorreu 18.000 km Olha isso De madeira ainda Tá aqui a história dele Mas tá em japonês, né? Olha que legal aqui, ó Aqui já em tamanho real Já tem a garagem deles aqui Garage não Hangar, né? Tamanho real Vários Vários Modelos aí De caças Helicópteros, ó Rapaz do céu, hein? Dá gosto de ver Isso que são É um museu Ou seja, são aviões antigos, né? Imagina Tá desenhado como é que eles são, hein? Olha aí Que legal, gente, ó Dá uma olhada nisso Takatsuka 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 Esse é Aqueles de resgate, né? Vem Olha o helicóptero aqui, ó Olha o helicóptero, Júlia O tamanhão do helicóptero, ó Tá vendo? Tá Olha aí Que legal, ó Tem as duas pás em cima e embaixo, né? A da Thalia está frente e atrás Ó Ali por dentro dá pra ver os cintos ali, né? Transporte Esse é do Miyamoto Sargento Miyamoto Ó Do lado de cá já tem o caça Ih, são verdadeiros, né? Devem Seja mais antigos, mas São modelos De tamanho real Ó A gente pode subir ali, ó Ó Eu não vou perder essa oportunidade, né? E acho que eu não vou subir ali Só eu aqui, ó Ah, tá fechado Mas ali dá, ó Vou subir ali no outro Esse é o T4 Ah, dá até pra entrar, ó Vamos lá É apertado, hein? Não, 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 não Não pode tocar, hein? Não pode tocar no outro Mas, ó Todos os reloginhos aqui Dá pra ver os reloginhos aqui Ó Que legal Olha aqui, ó Olha aqui um dos motores, ó Tinha até ouvir um 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 negócio da internet Que não é motor, não é turbina, é motor Ou não é motor, é turbina Algo assim Mas aqui dá pra ver que ela é bem grande Por isso que gera tanta energia E que faz um voo Ah, vai abrir aqui, ó Vai abrir aqui Eu vou subir nesse aqui, ó Já que vai abrir Vamos subir mais um Vamo voar Vamo voar A Júlia ficou louca Uma pilota off Quanto reloginho Imagina controlar tudo isso, hein? Deve ser muito complicado Tá? Acento também, ele é injetável, né? Isso aqui abre e você, ó Sai caso de emergência, claro Botão que não falta aqui, né? A Júlia que adora, ó Botão dos lados Botão na frente Sobe, sobe, sobe Bora Velocidade do lado Do som Super som, hein? Muito legal, cara É isso aí, ó Muito legal Dá até uma emoção, né? De pensar Nas batalhas aí Na Segunda Guerra Mundial Principalmente Quando o Japão guerreou Tinha lá os kamikazes Mas não era nesse tipo De avião, né? Talvez nesse aqui, já, ó Os aviões mais antigos E os caras tinham coragem De jogar o avião Nos inimigos, meu amigo O tal do kamikaze Era macho, viu? Se era macho Mas é bem legal Você ver, ó Todos os aviões aí, ó Reais Lá em cima E aqui na frente, ó Dá pra colocar a roupa Dá pra colocar a roupa De piloto de avião E eu vou colocar Vamos lá É isso aí, gente, ó Já estamos prontos Pra servir a nação, ó Olha aí A Julia A Julia tá prontinha também, ó Dá uma olhada aí, ó Na nossa Piloto E aí, Julia Tá pronta? Hã? Olha a piloto Da Força Aérea Japonesa Gente, tá aqui o piloto Takahara Pronto pra agir Mas o meu negócio é paz Então eu vou viajar o mundo De caça, né? Olha aí Que legal E tá aqui a mini-piloto A Julia também E aí, Julia Força Aérea Japonesa, ó Pro Imperial Super legal Aqui você usa a roupa E é tudo de graça, gente Melhor de tudo, hein? Tudo de graça Super legal Ó, o terceiro andar Tem um café, né? Dá pra tomar um cafezinho Vamos ver o que mais, ó Ó, tem simulador, hein? Tem simulador Será que dá pra usar? Ah, tem simulador, ó Flight Simulator Ó, vamos tentar ir no simulador Vem, deixa eu olhar Vem, deixa eu olhar, ó É, só não tem ninguém A gente vai sentar, ó Dá uma olhada Tem um simulador aqui, ó Ó Ó, aqui tem um mancho, ó Vamos tentar, né? Vamos ver o que dá aí Grava aí, grava no celular Ó, tá carregando Videogame, né? Você tem que estar preparado Aí, vamos lá Ó, lá, lá, lá Acelerei Será que vai voar, gente? Olha aí, voei Eita, ó Nossa Ó, vou dar um 360, cara Já me explodi Aqui é o salão real, ó Ó, como é que é um avião Do presidente aí, né? No caso aqui do imperador Olha isso Que top Telefone lá, ó Aquele que manda Manda soltar a bomba Ó Top, hein? Esse, claro que é um jumbo 747-400 Olha aí, ó Um helicóptero militar Fazendo algum treinamento aí Ó Pertinho e pertinho da gente Todo mundo filmando ali, ó E a gente indo ali A gente quer ir no parquinho Mas é do lá embaixo do helicóptero Vamos lá, ó Que barulho, Júlia? Que barulho? É isso aí Enquanto a Júlia brinca A gente vai ficar meio surdo aqui Porque é do helicóptero Mas, ó lá, ó Uma alegria É isso aí É isso aí Pelo jeito é tipo um V-52 né, se eu não me engano, quer entender aí me fala ó tá subindo outra ali, já, ó que bonito, ó, eee, que vontade de ser um em, aqui ó, vamos ver se esse aqui qual é, ó tem helicóptero ó, dos antigos, militar aí, vamos ver de que anos que é, helicóptero, ó, e esse aqui fica da parte de fora gente, ó, é um H-21D, é de resgate ó, de 1960 gente, 1960, imagina, ó, e ali vamos ver se eu acertei seu V-52, vamos lá, ó, o helicóptero militar ele já se preparou para ir embora ó, não, continuou ali, não, é um C-42 ó, aqui ó, C-42 de 1955, como é que isso voava né gente, olha isso, olha, imagina o peso disso cara, como é que isso voava, devia gastar uma gasolina lascada né, ó, aí aqui tem uns mísseis ó, tem radar, e aquilo ó, é uma base militar em Hamamatsu, base verdadeira em operação né, que é legal, não é simulação não, aqui nós estamos na base militar ó, ali é a rua já, normal ó, vamos ver qual é a busca de mísseis aqui, mísseis guiados ó, só para treinamento, ali ó, uma bola de radar ó, é um receiver, um receiver e transmissor, de início, nunca imaginei que existisse isso, isso aí ó, esse, esse é o museu, é o museu aéreo, opa, mais um jatinho ali, museu, aqui na base militar de Hamamatsu, muito legal ó, o helicóptero continua ali, fazendo demonstrações, mas a gente curtiu demais, você pode vestir a roupa de piloto, você pode entrar no simulador, tem filminho, tem vários caças e aviões aí, de tamanho real, tem as miniaturas, vale muito a pena, é melhor tudo de graça hein, tudo de graça vale a pena, quer ficar ligado nas melhores dicas, quer visitar o Japão, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar do mundo, vem com o Japanta TV, se liga no nosso canal do Youtube, clica no sininho, avisa os amigos, compartilha o vídeo, curta, e vamos viajar ao mundo! Uhuuu! Tchau!